Olá! Tudo bom? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão do que nós vimos. Nós vamos trazer de volta alguns conteúdos poucos que foram vistos lá no começo para que a gente termine as nossas aulas tendo tudo fresquinho na nossa mente. Combinado? Então, preparem-se, peguem o seu caderno e respondam aquilo que vem agora. Ok? Let's go! Então, esse é o primeiro exercício. Vocês têm aqui uma árvore genealógica e o enunciado é qual é o grau de parentesco entre as pessoas mencionadas. Você não precisa desenhar no seu caderno essa árvore, não. Você só vai escrever essas frases que você vai ter que completar com o nome de um grau de parentesco. Por exemplo, pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó, só que sempre em inglês, o que você não pode esquecer. Combinado? Por exemplo, ali na primeira, en skates. Então, o que que a Kate é da Anne? E aí você vai pegar e vai escrever do lado pai, mãe. A Anne é sobrinha da Kate, por exemplo. Então, você vai escrever ali sobrinha em inglês. Ah, ela é tia, então vai escrever tia em inglês. Ah, ela é avó, avô. Aí você vai usar todos aqueles graus de parentesco que a gente escreveu, que a gente estudou. Combinado? Quando você terminar o exercício, você tira uma foto e manda para a teacher. Segundo exercício. Você tem aqui vários materiais escolares e aí você vai pegar e vai escrever no meio essas palavras e aí vai ligando o objeto ao seu nome correspondente. Combinado? Terminou? Tira uma foto e manda para a teacher. Olha lá o título. Ligue o objeto ao seu nome. Depois você tem aqui, ó, nomeie as cores apresentadas. Amarelo, verde, branco, azul, rosa, preto, laranja, roxo, cinza e vermelho. Aí você pega você também. Não precisa nem desenhar o quadrinho, tá? Você só pega e bota lá número 1, escreve o nome da cor. Terminou? Manda para a teacher. E aqui você tem o último exercício. Coloque as letras em ordem e forme os nomes das cores. É uma fruta. Aí você tem ali, no finalzinho, entre parênteses, as letras que formam o nome dessa fruta. E aí você escreve a cor ali, ok? Depois que você fizer isso, tira uma foto. E com isso, a gente termina os exercícios dessa semana. Estou esperando, ok? Kisses, bye bye!